E assim, ó Celso, falando em Pix, né, tá aqui o Pix nosso aqui embaixo, eu não sei se tu viu que o Eduardo Leite, cara, eles fizeram Pix, começou a passar nos canais, cara, isso aí, isso não é crime de responsabilidade, isso aí, cara, o cara nos canais oficiais do Estado, divulgando um Pix, todo mundo achando, não, é o Pix do Estado, né, vou mandar pra esse aqui, é o Pix do Estado. E aí começou no, nas redes sociais, tá, mas que Pix é esse, que Pix é esse aí, e ele mesmo deu a explicação, se tu achar o vídeo, traz aí pra nós até, Celso. Cara, o Pix que eles estão divulgando é de uma associação de banqueiros, cara. Sim, o dinheiro vai ficar lá um tempão até decidirem pra onde vai, pra vocês ficarem aplicando dinheiro. É surreal, cara, é surreal, eles vão botar milhões nesse Pix, como tu disse, vão ficar aplicando, ganhando rendimento, e depois quem vai decidir aonde vai aplicar é um comitê gestor formado por banqueiros. Tu acha que eles vão botar onde isso aí, Celso? Eles vão botar, que nem tu falou, vão botar nesses canalhas do latifúndio, né, vão botar pra recuperar algum banco que tenha sido depredado aí pelo interior, né. Será que tem o vídeo aí? Quem publicou esse... Quem publicou... Tem uma matéria do UOL, né, dizendo aqui que é uma entidade privada, né, vinculada à associação dos bancos. O Pix não é para o governo, é para uma conta de uma entidade privada, isso tá entre aspas, hein, que é a associação dos bancos do Rio Grande do Sul. Olha aí. Então o povo tá fazendo um Pix pra... Olha o que ele diz aqui, ó, então é uma entidade privada, não é dinheiro para o governo fazer nenhuma das ações que anunciamos. Não, pera aí, mas quem disse foi o Leite, cara. Ele falou, tem o vídeo dele, cara, depois a gente... E assim, né, se é uma entidade privada, por que que tá sendo divulgado nas redes sociais do governo, nas manifestações do governo, por que que não bota o Pix do MST, cara? Pois é. Não dá para botar o Pix do MST nas redes do governo? Qual é a diferença? Sabe? Ali, ó, existem outras campanhas que a gente respeita, deixa eu tô lendo ali, ó. Mas se quer fazer a doação para o Pix SOS Rio Grande do Sul, que eu apresentei, vai aparecer este nome. Afirmou o governador... Grandes coisas, apareceu o nome. O dinheiro vai pra onde? O que importa é pra onde vai o dinheiro, não é o nome que aparece, né? É surreal, né, cara? Cara, isso aí, se não é crime de responsabilidade, cara, sabe? O governo colocando as redes sociais à disposição da Associação dos Bancos do Rio Grande do Sul, cara, Sabe, onde é que tem esse vídeo, ó Celso? No Instagram do Berimbau é gaita. Berimbau não é gaita. É aqui o Reinaldo. Tem o Reinaldo explicando. Solta aí, solta aí, vamos ver. Solta aí. Passa o anúncio e mete um tela cheia aí pra nós. Tio Rei, como dizem os caras. Eu não vou com a cara desse Reinaldo aí, mas vamos lá. Bota o som aí, tá sem áudio. Opa, pera aí. Associação dos Bancos do Estado. E aí, olha, me desculpem, há um erro primário do Leite ao tratar da questão... Meio tio Rei, aguentou. Do que é que eu tô falando? Vai. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirma que o dinheiro arrecadado por meio da chave Pix divulgada pelo governo gaúcho pertence a uma entidade privada que é vinculada à Associação dos Bancos do Estado. A gente tem o vídeo dele falando. O Pix não é para o governo. O Pix é para uma conta de uma entidade privada, que é a Associação dos Bancos do Sul, que são bancos públicos, na verdade. Então, é uma entidade privada. Não é dinheiro para o governo para fazer... Nenhuma das ações que nós anunciamos aqui vai consumir os recursos do Pix. A gente vai pro banco. Os recursos do Pix são para, com a participação de entidades sociais, nós atendermos as pessoas que foram atingidas. Como é que nós fazemos isso? Governança bem definida. Um decreto define um comitê gestor, onde estão várias entidades, associações de municípios, entidades privadas, empresariais, entidades sociais e assistenciais, que decidem a forma de aplicação desse recurso. E uma vez decidem a forma de aplicação... Não é o governo. O governo sabe para quê? São chamadas entidades... Pega o dinheiro público, pega o dinheiro das pessoas, pedir dinheiro das pessoas, para deixar outras pessoas decidirem fazer com o dinheiro. A cara do tio rei... E aí? Vai falar ou não vai? Eu brinquei. Sabe o... Aquela personagem do Pânico? Eu não entendi nada do que ele falou. Eu não entendi nada do que ele falou. Não. Eu não estou desconfiando das entidades, não. Aliás, a Cufa está nesse grupo. A Cufa, com quem a gente está parceria aqui, está nesse grupo. Mas eu não entendi... A Cufa não presta, queridinha da Globo. Tem que ter uma gestão privada. Porque fica parecendo que a gestão privada, ela será necessariamente mais competente na alocação desse recurso, do que a gestão pública. Não faz o menor sentido. Está errado, conceitualmente errado. Vem cá, governador. Não é o poder público federal que está sendo mobilizado de uma maneira inédita para atender as necessidades? Um bilhão liberado. Veja, eu insisto. Pode até ter uma gestão muito competente. Agora, a gente não pode é demonizar a gestão pública, porque é o que está subentendido aí. No momento em que é a gestão pública que salva as coisas... Veja, eu estou aplaudindo aqueles que estão se mobilizando, que usam o seu prestígio, o seu apoio, os seus seguidores para arrecadar recursos. Ótimo que os privados se manifestem. Não tem nada de errado nisso, ao contrário. Nós estamos com uma iniciativa assim, aqui. E eu peço, encarecidamente, que as pessoas colaborem. Nós aqui, bota no nosso Pix. Agora, quando você divulga um Pix como número oficial... É, isso aí. Não há como isso não ter uma gestão do Estado por uma questão de princípio mesmo. A menos que se parta do princípio de que o governo será mais ineficiente na gestão desse dinheiro do que o setor privado. E aí nós estamos com problema. Ah, e nós estamos com problema. É isso, é isso. E é assim, né? Porque eu quero crer que o governo do Estado do Rio Grande do Sul tem a competência para fazer isso. E eu não sei porque o governador fala de um jeito como... Não é o governo. Mas como? É, tipo assim... Governo é ruim. É. Não, os privados têm outra maneira de colaborar que não é essa. Insisto, tem um erro de conceito aí, governador. E tendo um erro de conceito, as coisas se complicam um pouco. Porque senão nós teríamos... Vem cá, eu pergunto. Devemos contratar uma empresa privada para gerenciar todo esse dinheiro que está sendo enviado ao Rio Grande do Sul e que está sendo gasto com o Rio Grande do Sul, está sendo reservado ao Rio Grande do Sul? E chegando à conclusão de que, bom, o governo do Rio Grande do Sul, então, não tem autoridade para lidar com isso? Já que não teria o melhor desempenho para lidar com os valores do PIX? Você está de incapacidade. Um erro é um erro é um erro. E isso é um erro. E por isso, deixe de colaborar. Quem quiser colaborar, colabore. Eu não acho que vai ter roubalheira, má gestão disso daí. Meu ponto não é esse. Meu ponto é que um governante não pode tratar assim o ente do Estado que tem de responder ao desafio de atender a toda essa gente. É isso aí. É, é isso aí. Faltou o Reinaldo falar com todas as letras. Isso é um crime de responsabilidade que ele está cometendo. Porque ele está usando a máquina pública, está usando as estruturas públicas para fazer propaganda para a iniciativa privada, para arrecadação de recursos. Ah, mas arrecadação de recursos, Portinho, é para socorrer as pessoas. Será que é para socorrer as pessoas? Será que a Associação dos Bancos do Rio Grande do Sul vai socorrer as pessoas? Eu não garanto, cara. O MST eu garanto, cara. MST eu garanto aqui, ó. Até vou jogar na tela, ó. Esse aqui eu garanto, ó. Esse aqui eu garanto. Quem botar hoje aqui eu vou repassar tudo para o MST. Tá, esse eu garanto. Quem puder botar aí, ó, galera. Quem puder botar, joga aqui que eu vou jogar tudo para o MST. E traga o print da tela na... Amanhã podemos voltar aqui, ó, Celso. Não sei se tu tem compromisso amanhã. Até amanhã podemos fazer uma livezinha para tratar desses... Nove horas aqui para tratar desse tema. E o princípio geopolítico é todas as quintas-feiras, né? É, amanhã é o nosso dia, né? Ah... Vamos fazer mais uma amanhã às nove aí. E aí amanhã a gente... Quer chamar alguém, né, cara? Quer chamar alguém para dar uma sustância no troço? Ah, eu vou tentar convidar umas figuras aí para a gente falar dessas cheias aí. Podemos falar das cheias. Tu tinha falado do cara da rede suspensora? Esqueci o nome dele. Os Garbosa, o Pedro Ruas. Vamos tentar. Eu tenho uns contatos aí que eu posso tentar. Então aqui, ó, galera. Quem deixar aqui, ó, o Pix aqui, eu passo para o MST que está fazendo um baita trabalho aqui. E assim, né? É crime de responsabilidade e eu não sei se essa grana aí desse Pix do leite aí vai ser repassada aí para o pessoal. Celso, vamos caindo fora, meu. Eu tenho cinco minutos para fechar uma teleentrega aqui. Não, o dinheiro vai ser repassado, mas daqui a seis meses... Tu imagina ficar com seis meses, com quantos milhões ali... Talvez, sei lá, aplicando, né? Dá para emprestar esse dinheiro, fazer um monte de coisa. É, é isso aí. Eles podem lucrar bastante, né? Com a grana antes, né? Isso aí. João Batista Soares aqui, ó. Cerrando com o comentário do João Batista, ó. O governo não tem capacidade nenhuma para governar o Rio Grande do Sul. É isso aí, João Batista. Esse teu comentário fecha... Sintetiza todo o pensamento aqui, ó. Certo, Celso? Voltamos amanhã às nobres, Celso? Beleza. Então tá. Valeu. Até amanhã, galera. Obrigado, pessoal. Isso aí. Tchau, tchau. Teuutão. E aí Obrigado.